Bom, o Jiu-Jitsu é uma arte marcial japonesa que encontrou aqui no Brasil um terreno fértil, né? Desenvolvida pela família Grace lá no Rio de Janeiro. E ela se expandiu por todo o planeta, né? Saindo aí do exército americano até o octógono do MMA no UFC. Aqui em Uberlândia, a Polícia Militar desenvolve um projeto aqui no 17º para os militares com possibilidade e pretensão de expansão no futuro para a comunidade. Eles treinam três vezes por semana. O sargento Fenícia Machado está aqui com a gente e vai falar um pouco desse projeto. Fenícia, como é que foi, então, sargento, que vocês desenvolveram esse projeto do Jiu-Jitsu, né? Até para complementar aí as atividades dos policiais e dos militares. Na verdade, a prática das artes marciais é inerente à atividade policial militar. Nós fazemos uso não só das armas de fogo, dos equipamentos policiais propriamente ditos, mas o uso de técnicas de defesa pessoal é inerente à atividade policial militar. Nós temos vários professores militares mestres de Jiu-Jitsu e surgiu de um campeonato que teve a Polícia Militar de Minas Gerais no ano de 2023. Ela propôs um campeonato de integração de forças de segurança pública com várias modalidades, dentre elas o Jiu-Jitsu, que de fato é aquela arte marcial que tem mais relação com a atividade policial militar, sobretudo com as técnicas de estrangulamento, com as técnicas de defesa. E o objetivo do policial militar, ao utilizar a técnica de defesa pessoal, é justamente essa, né? Impedir que o infrator, que no caso ali, o que seria o adversário, no caso o infrator possa ofender a integridade física do militar. Então, houve esse campeonato por parte da Polícia Militar, foi chamado de Torneio Mara de Ouro, e os militares aqui da nona região representaram de forma, de altíssimo nível, representaram muito bem a nona região de Polícia Militar. E daí, conversando com os militares, nós dissemos, vamos fazer um projeto, já existe esse projeto em contagem na modalidade Jiu-Jitsu, destemidos contagem. Conversamos com os militares lá de contagem e trouxemos aqui para Uberlândia esse projeto também. Hoje em dia, graças a Deus, é um projeto que está em expansão, o tatame, como vocês olharam ali, está lotado, está cheio, e inclusive a gente convida, não só militares, mas os profissionais de segurança pública que trabalham em Uberlândia e região, venham aqui, venham treinar com a gente, é um projeto gratuito. Existem relatos de pessoas que dizem que estavam com problemas relacionados à depressão, problemas relacionados a questões mentais, psicológicas, e viram no Jiu-Jitsu uma maneira de ressurgir. Então, é uma arte que eleva a capacidade mental e física da pessoa. Nós criamos aqui uma verdadeira família, o que nós temos aqui é uma verdadeira família. Efetivamente, é só a gênese do projeto. Esse projeto, nesse momento, ele é específico para profissionais de segurança pública, mas é intenção de toda a equipe, de toda a comissão organizadora, representante do destemidos Uberlândia, que a gente possa expandir isso para a comunidade, porque nós sabemos o quanto isso é bom mentalmente, fisicamente e socialmente. E aí Obrigado.